Olá, meu nome é Jéssica Tomé e nesta aula veremos a dedução da lei do gás ideal. Vamos lá? Primeiramente, vamos revisar a equação geral dos gases. A equação geral dos gases é essa daqui. Nós vimos em aulas anteriores que essa equação é derivada das leis de Charles e Gayle Sack e da lei de Boyle. A nossa equação da lei do gás ideal vem da equação geral dos gases e eu vou mostrar agora como isso funciona. Vejamos, vamos supor que nós temos 1 mol de gás na CNTP, que é nas condições normais de temperatura e pressão. Então, como é que a gente escreve isso aqui? Nós vamos ter PV sobre T igual a uma constante. Agora, nós vamos calcular qual seria essa constante. Eu disse que eu tenho 1 mol de gás na CNTP, ou seja, o meu 1 mol de gás está na pressão de 1 atm e tem o volume de 22,4 litros. E sua temperatura está a 273 Kelvin. Essa constante será 0,082. Mas se eu tiver 2 mols de gás, como que vai acontecer? A gente terá o seguinte. A pressão continuará sendo 1 atm, só que o volume será vezes 2. Por que isso? Porque no volume molar nós temos que, para cada mol de gás, o volume é 22,4. Então, para 2 mols, nas condições da CNTP, eu vou ter um volume de 2 vezes 22,4. E aqui, dividido pela temperatura de 273. Qual que vai ser o valor da nossa constante? Será 2 vezes 0,082. E se eu tiver 3 mols de gás, como que vai funcionar? A gente vai escrever 1 atm vezes 3 vezes o volume de 22,4, porque são 3 mols, dividido por 273. E isso será igual a 3 vezes 0,082. Nós vemos aqui que existe um comportamento padrão em que a gente pode escrever a equação como PV sobre T igual a N vezes essa constante que nós chamamos de R. E daí surge a lei do gás ideal. que vai ser essa daqui, PV igual a nRT. Sendo o R a constante universal dos gases e o N a quantidade de mols. N vai ser igual à massa da nossa amostra, dividido pela massa molar. E o valor de R muda conforme as unidades que nós utilizamos. Então, o R de 0,082 só pode ser usado quando as unidades utilizadas na equação forem ATM, litro e Kelvin. Quando eu tiver unidades de milímetros de mercúrio, litro e Kelvin, eu tenho que usar o 62,3 e quando a minha pressão estiver em quilo Pascal, eu preciso utilizar o meu valor de 8,315. E agora, fazendo o comparativo da lei do gás ideal com a equação geral dos gases. Vamos reescrever aqui a lei do gás ideal PV igual a nRT e a lei geral dos gases que é P1 vezes V1 sobre T1, P2 vezes V2 sobre T2. O que nós temos? No caso da lei do gás ideal, nós não precisamos ter um estado inicial e um estado final para utilizar a equação. ela se aplica como o gás está, ou seja, não necessariamente uma transformação. Então, a gente pode utilizar essa equação apenas uma vez para um estado específico. Não precisa ter estado final nem estado inicial. No caso que eu tiver um estado final e um estado inicial, a única coisa que vai acontecer é que eu preciso aplicar a equação duas vezes. Então, seria P1 vezes V1 igual a nRT1 e P2 vezes V2 igual a nRT2. Espero que tenham gostado. Curta, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Bons estudos e até mais!